Um ato cívico neste 28 de junho para comemorar o aniversário de 131 anos de Clevelândia. Evento realizado diante do passe municipal no centro da cidade, com a presença de autoridades e convidados. A abertura oficial com o hino do Brasil para hasteamento das bandeiras e o hino do município de Clevelândia. A chegada dos tropeiros teve a participação dos grupos Associação Tropeiros da Paz, Grupo Recordação dos Muladeiros e Grupo Herança de Tropeiro. Um ato que é muito tradicional em Clevelândia para comemorar o aniversário. É uma tradição que nós temos quando Clevelândia completou 100 anos de emancipação política. Nós, ligados naquela época agropecuária, hoje o agronegócio, resolvemos homenagear a cidade nos seus 100 anos fazendo uma tropeada. Isso foi em 1992. E desde lá nós mantemos essa chama viva, esse compromisso cívico de estar na Praça Getúlio Vargas às 10 horas da manhã. Estamos aqui para homenagear a nossa cidade e cantar o parabéns pelos seus 131 anos de emancipação política. Cada tropeiro carrega sua história, tem seus motivos para participar deste passeio, para relembrar e homenagear. Todo ano o nosso intuito é representar a nossa cidade, parabenizando com um grupo de tropeiros. Nós, do Grupo Recordação dos Muladeiros, o intuito é mostrar como se era na antiguidade, trazendo só mulas e burros, só os muares que nós tropeamos. Trazendo umas bruacas, que antigamente se levavam os mantimentos, e mostrar para o povo mais novo que está vindo, os valores do passado e preservar a tradição. Esse ano também com um novo objetivo, que hoje está fazendo 30 dias do falecimento do meu pai, que era um tropeiro, inclusive passemos na fazenda lá e foi trazido as cinzas dele, no burro mesmo dele, que ele tropeava até o cemitério. E daí viemos parabenizar a nossa cidade. O Grupo Herança de Tropeiro segue escrevendo a sua história com longas viagens. Isso para mim é muito mais que um orgulho, né? Poder representar o nosso município saindo da cidade de Guarapuava, para chegar aqui em Clevelândia hoje. E comemoramos uma data também, que hoje completa um ano, que nós saímos de Clevelândia para aparecer do norte a cavalo, para poder comemorar o aniversário da cidade. Dessa vez a gente saiu de Guarapuava e levamos nove dias para chegar até aqui. Bastante chuva, bastante barro, bastante trilha de asfalto, peguemos. A gente prefere mato, né? Mas não teve o que fazer, tivemos que enfrentar o asfalto. O município, quando surgiu em 1884, se chamava Bela Vista de Palmas. Em junho de 1892, passou a se chamar Clevelândia. Ocorreu uma situação de litígio entre o Brasil e a Argentina. E para resolver essa situação na época, foi consultado um presidente norte-americano chamado Groover Cleveland. E aí, na análise do fato, ele decidiu que esse local, essa extensão de terra, que no caso Clevelândia antiga ia até Barracão, era fronteiriça, era muito grande. E aí, depois do litígio, ele resolveu que essa parte ficaria para o Brasil, não seria a parte da Argentina. E com isso, para homenageá-lo, foi colocado o nome de Clevelândia. Não, Groover Cleveland. Clevelândia. As festividades para comemorar 131 anos foram extensas. Vários eventos na programação, uma data para lembrar os pioneiros e quem segue escrevendo a história do município de Clevelândia. Já teve a corrida rústica. Hoje à noite iremos receber o nosso secretário da Agricultura, Norberto Utigara, para nos prestigiarem, com grande alegria, hoje que a praça está linda, cheia dos tropeiros e toda a comunidade clevelandense, para prestigiar os 131 anos de Clevelândia. Quero parabenizar todos os clevelandenses pelos 131 anos e dizer que, enquanto eu, o Rafael e a nossa equipe fantástica estiver à frente, tenho a certeza que não faltará apoio suficiente e dedicação para que possamos juntos construir um futuro melhor para o Clevelândia, construir uma nova história. Música 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 Música